bom então eu fui comprar um edredom para minha neta e tava muito caro assim aqueles um edredom melhorzinho aí o lixo lá aparecendo aí que que eu fiz eu comprei essa tricoline que eu paguei 14 e 90 um metro quer dizer 29 reais porque eu comprei 2 metros e 10 ficou em torno de 30 reais mais mais dois metros de manta acrílica dos gramatura 200 então ficou em eu paguei 10 reais no mesmo metro então ficou gastei aqui 50 reais mais 14 e 19 reais do forro 50 reais sendo que o edredom de tricoline com uma manta com uma grama de gramatura menor custava 140 reais então agora eu vou fazer aqui vou colocar o forro em cima já volto para mostrar como ficou pronto agora eu coloquei o forro por cima da manta e prendi aqui com as extremidades com um alfinete eu senti falta de para ter aqueles prendedores de tecido sabe de infesto esse negócio ajuda muito vou não tive coragem de pegar lá no aliexpress então agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um pegar essa folha aqui ah peraí vou pegar uma folha de sulfite vou dobrar na verdade eu não vou dobrar não vou deixar eu vou dobrar sim vou deixar com uns 15 centímetros mais ou menos aí eu vou lá para a máquina vou colocar uma agulha 14 ou 16 vou ver o que eu tenho aí e eu vou e querer tô fazendo um tour pelo ateliê né ó vou aproveitar aqui fazer mostrar minha bagunça para vocês é porque aqui a gente trabalha mesmo viu não é de mentirinha não olha a minha máquina queridinha ali aqui aqui as minhas peças que eu fiz ultimamente né aquela bonita lá que tem vídeo no canal ensinando a modelagem bom então eu vou pegar vou fazer um gabarito com essa folha de 15 centímetros vou lá para a máquina costurar o entredom vamos ver como é que vai ficar tô animada vamos ver a partir da face eu ia costurar a partir do forro mas eu acho que não vai dar certo porque daí é fácil pode enrugar e não é isso que eu quero que não sejam mão de vaca e comprem o prendedor então ó peguei a folha de sulfite deixei vou pegar a extensão da folha que tem 29 centímetros aqui ó e vou costurando até o final depois eu vou eu vou depois eu vejo se dá para fazer aqui um um trançado uma costura na transversal sabe para ver se prende melhor essa manta aqui porque eu não quero que na hora da lavagem né não quero que ela embole vamos lá então tentar vou chamar minha filha para me ajudar Isabela 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, aí, o acabamento, como é que eu vou fazer? Vou fazer igual do punho da camisa, tá? Peguei uma tira. Virei aqui. Ó, peguei uma tira, fiz uma barrinha. Virei, costurei. Igual punho de camisa mesmo. Aqui. Agora, eu vou, eu vou, quero costurar por fora, tá? Então, vai ficar assim. Vou costurar aqui. E depois, eu venho com esse aqui por cima. E fecho. Não vai ficar muito magrinho, porque tem um pouco de, de manta aqui. Então, acho que vai ficar bom. Vai dar certo. Tá bom? Já volto com o edredom prontinho pra vocês verem. Nada é, tudo parece impossível até que se faça, né? Então. E aí, ficou desse jeito. Ó. Ficou muito bom. Eu adorei. Só que eu vou falar uma coisa. Quando chegou no final, eu tava morta. Mas, valeu muito a pena, porque, olha, com esse tecido aqui, com essa estampa, vai pagar menos de 150 no edredom. Aqui, ó. Deu uma costurada aqui. Mas, não tem problema, porque tem uma sobra de tecido. Então, tá bom. Tá? Se for fazer pra vender, olha, no mínimo, 120, tá? Mas, ele ficou muito legal. Gostei. É uma canseira, né? Por isso que ele não dá pra vender barato, não. Se você encontrar o tecido um pouquinho mais em conta, daí, sei lá, 110. Mas, menos que isso, também não dá. Tá bom? Espero que tenham gostado. Façam, vendam. E é isso aí. Não esqueçam de deixar o like. Nossa, eu... A minha unha quebrou na carne. Ó, aqui. Nossa, tá doendo muito. Então, não esqueçam de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Tchau.